Os professores estiveram reunidos para reivindicar melhorias para a universidade. Um comando estudantil foi criado para dar mais força à greve. Nós, junto com os professores, entendemos que a universidade, o jeito que está, virou um caos. O cateamento da universidade vem acontecendo em vários governos, não só desse governo, não só no governo do PT ou da Dilma. Nariz de palhaço, tambores e cartazes. A greve, por tempo indeterminado, ainda deve gerar dezenas de manifestações na cidade. Hoje, alunos de vários cursos da UFAM aderiram à greve. Tem vários cursos agregados, ciências sociais, medicina, letras, serviço social e muitos outros cursos. Em seguida, os universitários tomaram as ruas em passeata. Eu peço aqui do meu. Aqui está presente o movimento estudantil. Agentes de trânsito foram chamados para organizar o trânsito, que ficou bastante lento. Agentes de trânsito são chamados para organizar o trânsito, que ficam bastante lento. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ATÉ QUANDO? A CIDADE NO BRASIL 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 Até quando vai ser saco de vantada A polícia Matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando Porrada, porrada